Doutor Peruca Lino, esse é um lino Fofinho, peludo, ele é um gato herói Lino, esse é um lino Meu pai é fera! Ai, não vejo a hora de mostrar meu novo blog pros meus amigos Eles vão saber tudo sobre o grande herói que você é, papai Miau, eu? Como... Ah, muito bom Tchau, pai, tchau, mãe O que você tá fazendo aí, Juju? Oi, Fifi, tô fazendo um blog sobre meu pai Quero postar aqui todos os seus atos heróicos e aventuras Ai, que legal Ele não tá meio velho pra usar essa fantasia, não? Não, não é fantasia, ele é um gato Esse herói só não salvaria de um ratinho e olhe lá Ou de um perigoso novelo de lã É, Juliana, não parece que o seu pai é esse super herói que você tá falando? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tirar a foto perfeita pro meu blog Aposto que vai Melhor correr, né? Ele deve tá salvando o mundo agora mesmo Relaxa, Juju Eu sei que o seu pai é o melhor É, eu sei É verdade, eu vou provar Então, os filhinhos de grande porte podem ser criaturas muito poderosas E com... E aí, amigão Miau, você não sabe bater na porta, não? Você deveria dar mais valor à companhia de seus amigos Afinal, minha visita tem um motivo Eu descobri a fórmula certa pra te fazer voltar à forma urbana Uau, ainda bem que eu tenho o grande Dom Leão pra salvar minha vida Ah, dessa vez vai tá certo Eu juro Só falta o ingrediente final pra mágica Que é uma banana E tchadã Você voltará a ter suas mãos sem pelos Ah, já conheço essas suas histórias Nunca dão certo E nem tem banana aqui Você me transformou num gato Não num macaco, Miau Vamos, vamos, vamos comprar essas bananas agora mesmo Miau, espero que dê certo Tô perdendo meu programa predileto Assistência, assistência Sim, senhor Chegou a hora de vender umas bananas É, chefe, na verdade agora é hora do seu remédio pra calvície Não, sua batedeira enferrujada Está na hora de capturar aquela bola de pelo chamada Lino E para isso, precisaremos de bananas Muitas bananas Parece uma boa oportunidade pra usar o portal de fuga que o senhor me pediu pra desenvolver Mas isso aí parece um bambolê É um bambolê de fuga, senhor Basta tirar algumas vezes e ele é acionado Já que pelas memórias do meu disco rígido Você teve que fugir do Lino nas últimas 458 vezes que tentou capturá-lo Que bobagem, eu não preciso disso Robôs? Comprem todas as bananas dessa cidade Não deixem sobrar nenhuma O plano é o seguinte Eu vou me disfarçar e ser o único vendedor de bananas dessa cidade E quando o Lino for até mim para comprar as suas botanas Vou deixá-lo encurralado e ratá-lo E com o Lino aqui Eu vou finalmente descobrir a fórmula para transformar humanos em gatos E ficarei rico me tornando o maior vendedor de xampus de gatos do mundo Eles devem estar indo para alguma aventura Vai ser perfeito para o meu blog Ei, Lino, pega a bola pra gente Ah, claro, deixa comigo Isso Oba E aí, Lino Ai, olha como ele sobe, vai Ah, é, boa, Lino Estourou Foi mal Ah, não Ai, meus cachorros fugiram Deixa comigo Agora sim, essa foto vai ficar perfeita Ai, obrigada, Lino É, não foi dessa vez Puxa vida, Lino Por que está tão difícil achar uma banana nessa cidade? Miau, cuidado A senhora está bem? Obrigada, meu jovem Bom trabalho, amigão Muito bom Uhul, tenho a foto perfeita Perfeita Ah, não Tio Leão Olha a banana Olha a banana Ufa Finalmente achamos umas bananas Olá, meus queridos clientes O que desejam? Miau Uma dúzia de bananas, por favor? Claro, claro Com casca ou sem casca? Todas as bananas têm casca, senhor Claro, é verdade E quanto custa a dúzia? Ah, assim, é... A dúzia, né? É, é... Bom, é... É uma pergunta bem óbvia, não acha? E quanto custa a dúzia assistência? Não sei dizer, senhor Não sou vendedor de bananas Eu sei disso, sua torradeira de museu Mas fala um preço Quinze pratas Quinze pratas Quinze pratas? Que roubo! Eu pago três pratas e não se fala mais nisso Ora, você quer me levar à falência? Você tá maluco, hein? Tá pensando que banana é ouro, hein? Não acredito que eles saíram pra comprar bananas Como vou conseguir uma foto legal pro blog? Eu pago três pratas Doze Cinco Oito Eu pago três pratas Negócio fechado, querido cliente Ah, senhor Não tínhamos um outro plano em mente? É, até que não foi tão ruim Três pratas Eu quase me esqueci desse engando peludo Doutor peruca? Ah, Deus sabia Toma Ai, linda É agora Tá bom Vou acabar com você Vai ser perdendo Eu vou te pegar Ai, não Logo agora Oi, filha Ainda bem que você atendeu Eu queria te apresentar o Evandro Olha aqui, ó Um macaquinho É, legal, mãe Será que a gente pode se falar depois? Eu... Cuidado, Lino Socorro, socorro Tá tudo bem aí? É, sim, claro, mãe Tudo ótimo Aqui Tá bom, filha Ah, pode lembrar o Lino de comprar a banana depois? Tá bom, mãe Tá bom É que acabou Claro, claro Beijo, tchau Socorro, socorro Tem robôs Juliana? Juju? Miau O que você tá fazendo aqui? Solta ela agora, doutor peruca Ninguém mexe com a minha filha Solta você sem entregar sua bola de pelos Miau Cuidado, pai Cuidado, Lino Boa, Lino Nem pense em se aproximar Que eu acabo com a sua filha e o seu amigo maluco Pai, pai, o controle Errou, bola de pelos Tem certeza, senhor? Não errei, não Mas o quê? Assistência? Faz alguma coisa Faz alguma coisa Assistência Eu disse que o bambolê ia ser útil, chefe Vocês vão pensar Eu, eu, eu voltarei Eu voltarei E aí, vocês estão bem? Pai, você foi demais Filhota, que bom que você tá bem Eu não acredito Meu celular gravou tudo Eu tenho um vídeo perfeito pro meu vlog Gente, encontrei uma banana intacta Vamos poder fazer a nossa mágica Não Ups Ai, tio Leon Poxa Tinha que ser o Dom Leon Mas, Miau O que você tava fazendo aqui? É que eu tava tentando mostrar você em ação Eu queria mostrar pra todo mundo O grande herói que você é, pai Filha Só de saber que você me enxerga como um herói Eu já sou o pai mais feliz do mundo Miau O gato mais feliz do mundo Eu te amo, pai Miau, miau Te amo, filhota Nossa, me lembrei agora A mamãe tinha pedido pra você comprar bananas Eu não quero nem ouvir falar de bananas hoje Chega Acho que podemos ficar sem bananas por um tempo Miau Tchau Eu também Tchau 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 Obrigado.